E Ardo Pesa minha peça na festa de Irã Tem sangue feitando meu Mensa Marjela Pelo no bloco, 70 na aguenta Te mato, se toca no Mensa Marjela Mensa Marjela, Marjela pra B Mensa Marjela, Marjela pra B Mensa Marjela, Marjela pra B Pesa minha peça na festa de Irã Tem sangue feitando meu Mensa Marjela Pulo no bloco, 70 na aguenta Te mato, se toca no Mensa Marjela Mensa Marjela, Marjela pra B 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 Fiz a chacina, ali eu diz, já contou, mano Roubei sua tia, entambe sua garota Plug condomínio, não cola na boca Seus manos todos matei com a minha chupa Pi, 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 pi É quem foi